e filmando aqui pescaria em alto mar e olha só lado peixes vamos lá a gente vem com um caiaque até aqui ó e aí a gente começa a pescar beleza a gente fica aira a gente vai fazer um... não foi Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí a pescaria, tá boa, gente? Demais. Boa demais. Pescaria na praia de Capuí. Aí, Rafael, Davi. Parando aí pra uma refrescada. Estamos falando com os peixes. Falando com os peixes de vinho. Enquanto isso, as varinhas aqui. Tá armada. Mas não tá puxando nada. Não puxou ali, ó. Isso aqui, tá puxando. Fimando aqui. Pescaria em alto mar. Olha só. Do lado. Peixes. Vamos lá. A gente vem com o caiaque até aqui, ó. E aí a gente começa a pescar. Beleza. Oi, galera. Eu tô aqui no Rio São Francisco. Olá, tudo bem? Quer estudar pra prova de mestre amador? Mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros? Nós temos aqui um curso completo online de mestre amador. Mestre amador é a habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas da costa. Clique no link abaixo e conheça o nosso curso. Mestre amador é a habilitação que te permite navegar a uma distância 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 que te permite navegar